Mas vamos fazer um giro rápido, né? A gente já existe em plataformas, tá? No Brasil, como a do meu... Não, a propaganda e tal, eu não sou comissionado nem nada, mas plataformas como a do meu amigo Edilson Zoro, né? O originalmy.com, originalmy.com, em que você pode facilmente fazer o registro digital de qualquer documento na linha do que eu estou falando, né? Você pode comprovar a autenticidade de obras com propriedade intelectual, você pode garantir o first use de marca, você pode identificar a violação na integridade de documentos, mesmo sem precisar, né? E quando eu falo... É o que eu falo, aquela lógica do hash do código de barras, você não precisa nem abrir a informação, a informação nunca sai do seu computador, do seu navegador, tá? Para você registrar, por exemplo, o processo de uma patente, para você registrar uma marca, a letra de uma música, uma partitura, você não está enviando isso para o site, e o dono do site pode ver e registrar no nome dele, e te bloquear, entendeu? Você tem uma série de mecanismos em que a informação, para ser registrada em blockchain, ela sequer precisa sair do seu computador, tá? Seu computador vai apenas calcular o hash, ele vai apenas extrair esse identificador digital, e este identificador digital será atribuído em uma rede blockchain inviolável, né? Ao seu nome, aquele dia, aquela hora, aquela temporalidade. Isso é extremamente interessante, porque bastará você ter o documento original do qual se gera aquele hash, né? Você só precisa guardar uma cópia do documento digital que foi registrado na blockchain, né? É muito mais fácil guardar cópias digitais do que cópias físicas, na maioria dos casos, né? Que você consegue provar que você registrou aquilo naquele dia, naquela hora, e, em geral, antes de outras pessoas, né? Assinatura para os mais variados aspectos, né? Como eu disse, de maneira confidencial, e você consegue até ter um modelo muito similar ao de certificado digital para assinar diretamente. Como eu fui perguntado aqui pelo Newton, perdão, né? Eu dei esse exemplo, eu acho que tem alguns outros, depois eu até compartilho no Telegram, tá? Eu compartilho esse do nosso amigo Edilson Osório, porque, além dele ser um pioneiro, criou o Original My como a primeira aplicação não financeira de blockchain no ano de 2016, né? E ele tem crescido muito até internacionalmente. É muito legal que o site dele é muito fácil de usar, né? Para quem é mais aí da área do direito, ele tem até jurisprudência, digamos assim, no Brasil. A plataforma dele já foi utilizada, ao que eu tenho notícia, para casos em que foi dado ganho de causa para quem utilizou a plataforma dele para registrar informação em blockchain. Eu lembro um caso que dois sócios brigaram, né? Romperam a sociedade. Com qual sócio ia ficar a marca, né? Quem tinha o direito de uso ali da imagem, da marca em questão da empresa que eles construíram juntos, da marca que foi construída em conjunto, e foi dado o ganho de causa. Quem é o dono da marca? Alice ou Bob, né? Foi dado o ganho de causa para Alice, porque ela registrou primeiro e registrou na blockchain, conseguiu o direito de anterioridade, né? Ela tinha o registro mais antigo da marca no nome dela, e fez isso por meio de uma rede blockchain pública inviolável, né? E várias dessas plataformas, né? Elas têm essa prova de autenticidade para o conteúdo web, né? Então, você pode utilizar essas plataformas integradas à blockchain para registro de informações de diversas naturezas, e embora muitas te possibilitem pagar, por exemplo, em Bitcoin ou outras criptomoedas, é muito simples, tem várias, a grande maioria que você pode pagar em reais mesmo, utilizando o PayPal, o PagSeguro, bota ali um cartão de crédito. Então, é como se fosse, em alguns casos, como dessa plataforma também, para alguns tipos de registro, eles já estão integrados ao cartório, né? Então, porque o cartório no Brasil, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas assim, gostando ou não, ele tem a fé pública, tá? Tem uma série de serviços verificados a provar que você é você mesmo, que o cartório provê de maneira interessante em alguns casos. Então, até o original, ele está integrando alguns registros de cartório à blockchain, ou seja, registros que antes dependiam de você ir presencialmente ao cartório, né? Eles podem ser feitos por meio da internet, e depois, se você precisar da certidão, ali do papel comprovando aquilo, você pode pegar depois, porque você já tem o registro digital, né? Então, eu brinco que do mesmo jeito que a internet levou o banco, né? Os serviços financeiros para o nosso bolso, né? Por meio do internet banking, mais recentemente aí, de uma década para cá, as fintechs, né? A blockchain já está levando serviços notariais de registro para a internet, para o nosso bolso também, acho que em alguns casos, pode simplesmente substituir, tá? Entidades tradicionais de registro. Eu não consigo ver ninguém comprando e vendendo uma casa com registro em blockchain, mas esses casos, principalmente, né? Eu digo não consigo ver por quê, não porque a tecnologia não seja o suficiente para isso, mas existe uma curva de aprendizagem, uma curva de assimilação das entidades legais, etc, né? Mas para alguns casos, como eu estou falando, de propriedade intelectual, registrar uma marca, registrar um artigo acadêmico, se proteger de plágio, de fraudes, desse tipo de coisa, já é literalmente possível você fazer em blockchain e já existe, né? Uma curva de aprendizagem de assimilação legal que está associada a blockchain. Se for levado a juízo, você consegue aí que o perito informático contratado por você, por exemplo, consiga provar por A mais B, né? Matematicamente, que aquela é uma prova inviolável por ter sido registrada em blockchain, tá bom? Então, o primeiro slide aqui, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Então, eu já tenho certeza que o Alixo vem falando isso desde o início, né? A gente usa blockchain para tratar de questões de confiança, né? Não sei se trouxe especificamente essa capa, mas é uma capa bastante conhecida do The Economist ali em 2016. E por que eu queria trazer só essa mensagem assim da parte introdutória? Porque para mim ela representa muito, porque foi isso que realmente motivou o nosso projeto. Então, a gente estava ali em 2017, né? Tinha muitas questões, desde aquela época, né? E até hoje, muitas questões de confiança associadas ao governo, né? Nós somos um banco e somos governo, então tem muitas questões de confiança associadas também ao nosso trabalho. E parando para pesquisar, a gente viu que, na verdade, é só uma questão mundial, tá? Estamos aí no meio de... o que a gente chama da crise da confiança, né? Isso tem pesquisa, isso não é uma teoria, isso tem pesquisa que mostra isso, tem... Não sei se o Eurejo falou, mas tem o Edelman, trouxe o barômetro, que mede confiança aí há mais de 20 anos, em diferentes países do mundo. E naquele ano, que foi de 2017, o título do relatório anual que eles publicam foi justamente uma implosão da confiança. Então, a gente, ao olhar para a tecnologia blockchain, a gente viu uma forma diferente para lidar com o problema de confiança. Então, assim, o BNDES já vinha tratando o problema de confiança com portais da transparência, com ações de comunicação. Mas o que a gente percebeu, que não só para o BNDES, mas para o governo geral, é que existe um limite. O limite da exposição, de quanto você é transparente, é que, na prática, é você quem está falando. Então, a blockchain nos permite criar uma confiança com a confiança criptográfica, não é a confiança do interlocutor. Então, a gente, ao utilizar a tecnologia, foi justamente isso. Foi a gente fazer com que as pessoas acreditassem no que estava acontecendo, mesmo que elas não acreditassem na gente. Elas não precisavam nem acreditar na gente para acreditar no que a gente está falando. Então, foi essa a motivação, subir o nível de qualidade da informação que está sendo apresentada. Então, para mim, esse slide foi todo o motivador do nosso trabalho nos diferentes projetos que a gente se propôs a fazer. E aí, lá dentro do BNDES, a gente tem alguns eixos de atuação. A gente já fez, a gente começou, a gente é basicamente uma equipe de TI, temos também gente que não é de TI, mas a grande maioria é. E aí, o que a gente começou foi efetivamente com provas de conceito. Vamos pegar e vamos fazer, vamos implementar. E aí, a gente, a ideia foi, a gente estava passando por um concurso de inovação no banco, tomou a ideia que a gente, efetivamente, a gente ganhou esse concurso de inovação, foi votado, a votação, inclusive, foi por todos os funcionários da casa. Então, a gente diz que essa não é uma ideia nossa, é uma ideia da casa inteira, porque ela foi uma ideia campeã. Que foi a ideia da gente, ao invés de se embolsar real nas liberações do BNDES, a gente passar a liberar via um token numa blockchain pública. e, a partir daí, a partir do uso desse token, a gente fazer com que a população veja a informação com os seus próprios olhos digitais. Então, não é o BNDES, mostrando no portal da transparência, o que aconteceu. É a qualquer cidadão poder baixar, poder ser um nó blockchain, poder olhar para diferentes nóis blockchain, isento daquela informação, e acompanhar efetivamente o que está acontecendo. Então, essa foi a ideia por trás do BNDES token, que, na verdade, abriu também várias possibilidades, como a possibilidade de ter dinheiro programável, de a gente ter o que a gente chama de compliance by design. Tem vários termos associados a isso. Porque, na verdade, a gente já programar, já ter programas que unem regras de negócio associadas aos desembolsos, associadas às liberações de dinheiro que a gente faz, com, efetivamente, a movimentação do dinheiro. Então, a gente só movimenta o dinheiro se tiver uma compliance, se as regras estiverem certas. Então, o que inicialmente surgiu somente como uma questão de transparência e confiança, nessa motivação inicial, se tornou também uma ferramenta muito mais eficiente de fazer os nossos processos efetivamente serem executados. Essa era a ideia, embora a gente está em nível de piloto nessa ideia. A gente não foi para a produção ainda, muito mais por questões legais do que efetivas questões técnicas. E questões de ambiente também, adoção da tecnologia como um todo. que as pessoas que o dinheiro também estão se tornando em um todo. E a gente não foi para a produção